E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kadosh, galera, vamos falar mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu vou trazer pra vocês mais um vídeozinho de GTA E a gente vai fazer hoje aquele desafio da BAT, né? Como a gente sempre fazia, antigamente eu parei uns dias de fazer o desafio Contra o relógio e hoje a gente vai fazer, fechou? Tudo isso, esquece de se inscrever se for novo, seja bem-vindo, bora lá Troca a minha tela aqui Pra cá, Kadosh Troquei minha tela, galera Agora vamos lá fazer o desafio, né? Eu estou com essa moto Lembrando a vocês, essa moto aqui, galera, não tem na loja pra você comprar Se você abrir a internet aqui, o celular, ó E vem aqui na internet Vem aqui na Super Altos, aqui, ó Você vai notar, se você vem aqui em Motos Você vai notar que não vai ter mais essa moto Só vai ter a versão normal A BAT R A BAT normal, a BAT RR Não vai ter A que eu estou usando é a BAT RR porque eu comprei do Joel Eu comprei do amigo meu Hoje aqui no GTA V, pra quem não sabe, dá pra você comprar o veículo do seu amigo Comprar uma cópia Entendeu? E caso vocês queiram comprar, só mandar a pedido de amizade Minha PSN, essa daí Eu tenho até que aceitar os pedidos de amizade que tem aqui, ó Eu esqueci de aceitar o pedido de amizade da galera Eu tenho que aceitar o pedido de amizade do pessoal Mas uma hora que eu estiver em live, você me lembra aí Me lembra que eu aceito todos os pedidos, beleza? Dito isso, galera O desafio que a gente vai fazer está aqui Essa semana Lembrando que toda semana ele muda de local Dá pra você fazer de moto, também dá pra você fazer de carro Aí você vai ganhar 100 mil doleta, beleza? Então, dito isso, bora lá pro vídeo, né? Bora lá fazer o desafio Bom, galera, cheguei aqui no local do desafio Vou abrir o mapa pra vocês verem, ó É bem aqui nessa localização onde eu estou Eu vim de helicóptero pra andar mais rápido E agora, galera Vocês vão ver como é que eu faço, né? Eu sempre venho aqui, dou uma seta pra direita E aí, quando eu dou uma seta pra direita Vai iniciar o desafio Eu vou abrir o mapa Vou vim cá no pontinho amarelo Vou marcar Pra ficar o trajeto com o GPS, ó E, galera, se você seguir o caminho do GPS Você não vai conseguir fazer Aqui tem um macete bem Uma dica bem boa Que você vai conseguir fazer de boa Esse desafio E aí, você seguir o GPS até aqui, ó Quando passar aqui do Dessa pontezinha aqui do lago Você vai vir pela linha do trem, tá vendo? Vai vir pela linha do trem direto Vai passar direto, direto, direto Quando chegar aqui na serraria Mais ou menos aqui Você vai cortar esse caminho E vai sair aqui na rodovia E chegar aqui na rodovia, galera Você vai vir aqui pelo meio do mato Vai cortar daqui pra aqui E já era, beleza? Bem de boa pra fazer Agora eu vou reiniciar o desafio E vou fazer na prática Pra vocês verem Bom, galera Reiniciei o desafio aqui E agora vamos fazer Começou a chover E vamos fazer na prática Vamos fazer na prática Pra você ver O que eu vou fazer Eu vou posicionar a moto Vou acelerar Acelerei certa pra direita Lembrando, galera Essa moto Se você quer que ela anda mais Você precisa empinar ela Sempre que você puder Você tem que andar com ela empinada Vocês vão notar Que eu vou empinar ela o tempo inteiro Empinei Sempre que eu pegar assim Uma reta Eu vou empinar Empinei de novo Vocês vão notar Que a aceleração da moto Vai subir Caso que eu estou empinando A maioria do tempo É tudo empinado Porque se você não empinar Galera Com essa moto Provavelmente vai ter Uma dificuldade Pra você conseguir fazer Então sempre que você puder Você empina ela E ela vai Vai dar mais aceleração Entendeu Ela vai correr mais Então o segredo Dessa moto É você empinar ela Sempre empinar Sempre empinar Aí ó Vou empinar aqui de novo Pegar essa reta aqui Vou empinar Sempre que eu vou passar Perto dos carros Eu paro de empinar Vou empinar Pegar essa reta aqui Vou empinar de novo Nessa reta aqui Vou empinar até lá embaixo Aqui ó Dá pra passar do lado Do carro Então vocês notem Que sempre eu estou Empinando a moto Entendeu Aqui eu vou dar uma freadinha Galera Passou essa ponte Aqui ó Vocês vão jogar Colher esquerdo Rampar bem aqui Vocês vão cair Cá do outro lado Na linha do trem E agora galera A gente vai seguir Lendo o trem Até chegar na serraria Pra você saber Onde é a serraria É no segundo túnel Entendeu Vai passar o primeiro túnel No segundo túnel Vai ser a serraria É onde a gente Vai virar à esquerda Entendeu Ó o primeiro túnel É só você ficar ligado Nisso aqui ó Pra quem for fazer Se não Se você estiver assistindo Só pra assistir o vídeo Mesmo de boa Ó vou empinar a moto Na reta Aqui no segundo túnel Aqui no segundo túnel Galera Quando chegar lá no final Eu vou Dar uma freada E vou virar Às esquerdas Ali na serraria Ok Aqui ó Vou dar uma freadinha Bem aqui ó Vou vir pra cá Vou passar do lado Desse pé de árvore Vou pegar essa estradinha Aqui ó Vou cair aqui Na estrada de baixo Vou seguir Essa estrada galera Passou esse pé De eucalipto Vou virar à esquerda Quando tiver aqui Próximo de uma ponte De madeira Eu vou jogar pra direita Ponte de madeira Joguei pra direita Ó Vim por aqui Vou sair aqui Na rodovia Saí aqui na rodovia O que eu vou fazer galera Vou acelerar de novo E quando chegar ali na frente Eu vou virar à direita Que é pra eu cortar Aquele caminhãozinho Que eu falei pra vocês Tá falhando Meu áudio do jogo Ó Passou essa curva aqui ó Chegar aqui na frente Acabou o guarda e reio Acabou o guarda e reio Jogar pra direita Subir a montanha Dar uma freada na moto Pra você não cair lá embaixo Freia a moto Senão você vai cair na água Quase que eu vou pra água Como eu tenho tempo ainda Eu vou virar aqui pra direita E simplesmente galera Eu vou finalizar o desafio Desafio finalizado Ganhamos 102 mil Ainda também A gente Você vira aí Que foi bem fácil De conseguir Foi bem fácil De conseguir fazer esse desafio Não era difícil Bem de boa Você consegue Se você não conseguir de primeira Uma, duas, três tentativas Você consegue E é isso daí Beleza galera Então meu jovem Gostou do vídeo Não esquece de likezão Se não for inscrito no canal Não esquece de se inscrever Lembrando que pode ser Que mais tarde Eu vou fazer live aqui no Youtube Hoje é segunda Provavelmente eu vou fazer live Umas seis horas da tarde Vou abrir uma livezinha aqui no Youtube Pra gente fazer aquela graninha Fechou? Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau